Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Beta de Battlegrounds, chegando em breve. Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí, pessoal do YouTube! Beleza? Metrala e Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo, mais informações para vocês. E hoje vamos trazer um pouquinho mais de notícias sobre Xbox X, galera, e também sobre a beta do novo fenômeno, cara. Battlegrounds vai vir aí sim uma beta ainda este ano para Xbox X e Xbox One também normal, né? O pessoal também sempre pergunta, metrala, só vai vir para o Xbox X ou também? Todos os jogos, cara, tanto no Xbox X, todos os jogos que são rodados no Xbox One, vão ser compatíveis com o Xbox X, galera. Vamos lá! A primeira notícia que eu quero falar para vocês é o seguinte, sobre a necessidade de comprar a TV 4K. Você tem a necessidade? Eu comprei a Xbox X, metrala, eu vou ser obrigado a comprar a TV 4K? Não! Diz o pessoal da Microsoft, né? Phil Spencer, disse, veio a público dizendo o seguinte. Se você tem uma TV Full HD, né? 1080p e tal, você não vai ter necessidade de comprar uma 4K agora, né? Porque você já vai sentir uma diferença, né? Você já vai sentir uma melhoria na qualidade gráfica, tá? Eu vou tentar falar o nome aqui do sistema que eles falaram, porque eu não sei falar, cara. A fonte é o Windows Club, vou tentar deixar a notícia na íntegra aí na descrição para vocês estarem vendo, tá? No caso, o nome que eles utilizaram é o Super Sampling, que no caso, ele melhora a qualidade gráfica, né? Tanto em quadros por segundo, quanto qualidade de textura, qualidade de cor, tudo. Ele dá uma melhorada na sua TV 4K, não, na sua TV 1080p. Então, você vai sentir essa diferença, sim. Ah, mas, Metralha, e se eu quiser comprar uma 4K? Aí você vai ver totalmente aquilo que você quer ver num console totalmente poderoso, né? E muitas pessoas vêm perguntando, Metralha, quando vai sair o Battlegrounds? Metralha, quando vai sair a beta? Quando eu vou poder jogar? Cara, vamos lá. Eles também estão trabalhando aqui, ó. Ó, o chefe da, no caso, o Aaron Granberg, né? Falou sobre um futuro beta, né? Uma futura beta do Battlegrounds para ser testado, né? E no Twitter oficial dele, ele fizeram uma pergunta para ele. Eu vou até ver aqui, foi um, né? No caso, foi um seguidor dele. Olha lá, ele falou assim, ó. Oi, Aaron. Não é conhecido quando a beta do Battlegrounds vai chegar ao Xbox, uma versão para a gente testar? Quando seria isso? Aí ele respondeu da seguinte forma. Logicamente que eu estou no Google Tradutor, mas vamos tentar. Nós estamos trabalhando nisso agora. Vou compartilhar mais notícias quando podermos. Mas nós somos, nós estamos a todo vapor e animado a trabalhar para conseguir fazer isso até este ano. Então, quer dizer, todos nós sabemos que o jogo está para vir. Então, quando vai sair? Garantia de que, mano, eu, particularmente o Tio Metralha aqui que está fazendo o vídeo para vocês aí. Eu acho que isso daí vai ser lançado depois do lançamento do Xbox X. Então, hoje nós estamos no dia 26 do 9, né? Então, no dia 26 do 9, possa ser que este jogo, esta beta, ele possa vir junto com o Xbox X. Ah, o Xbox X vai sair dia 7 de novembro, né? Nos Estados Unidos. Então, passa a ser que nesta data, eles já também lancem também o novo fenômeno aí, que é o Battlegrounds, que a gente possa testar. Lembrando que ele vai vir como Game Preview, como sistema que todo mundo já conhece. E eles estão falando de uma beta, né? Um teste, né? Uma beta, beta, não sei como é que vai funcionar isso. Mas, quem sabe, eles lancem e logo depois já lancem o sistema Preview. Mas, sabemos que o jogo será lançado em 2018, né? Oficialmente, aí, para todos os jogadores do Xbox X e Xbox One. Então, estamos animados. Vamos ver se isso vai acontecer. Lembrando que em novembro tem muita coisa para acontecer. A Microsoft, ela também veio ao público dizendo que elas vão estar detalhando mais sobre a beta antes do lançamento do console. Vão estar detalhando mais sobre as qualidades gráficas. O que você vai ter de vantagem e desvantagem quando você conseguir o console na sua TV Full HD. E se terá necessidade de realmente comprar uma TV 4K. Lembrando que tudo isso é confirmação. Basta a gente esperar o lançamento oficial aí do console, né, mano? Então, já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. E, mano, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Twitter, tá na descrição. Basta clicar na descrição, ir lá e curtir a gente aí. Seguir, cara. Porque ajuda demais, né? Não quer perder a notificação, clica no sininho. Tamo junto, é nóis.